E nessa área fiscal e tributária, o município do Eusébio apresenta, entre as 184 cidades do Ceará, o melhor índice de receita própria. Quem chega agora com as informações é o Ednardo Lemos. As boas notícias na área financeira e fiscal de cidades da região metropolitana de Fortaleza. O destaque é para o município de Eusébio, que fica em primeiro lugar entre as 184 cidades do Ceará, ao apresentar o melhor índice de esforço fiscal próprio. Isso significa maior participação das receitas próprias no conjunto dos recursos que passam pelos cofres do município. De acordo com os dados relativos ao ano de 2021, apresentados pelo SICONF, Sistemas de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. As receitas próprias do Eusébio representam hoje 33,40% de sua arrecadação total. Segundo o prefeito Asilom Gonçalves, os números são muito relevantes e demonstram o grau de desenvolvimento que o Eusébio tem alcançado nos últimos anos. Fruto de uma gestão continuada e comprometida com a melhoria da qualidade de vida da população. A melhoria na arrecadação própria, conforme Asilom Gonçalves, tem possibilitado a ampliação dos investimentos em obras e especialmente em programas sociais, como o Renda Mínima, o TRUI, que é o Programa de Gratuidade da Passagem do Transporte de Passageiros. Além de ações nos setores de saúde, educação, esporte, cultura e lazer. Com informações da Rádio Agora FM 107,5, Ednardo Lemos para o Jornal Alerta Geral. Rapidinho, antes de virar o bloco aqui, jornalista Beto Almeida, os números são bem expressivos. Um terço da arrecadação total do município do Eusébio é a oriunda da receita própria. Luziano, isso significa, sabe o quê? Mais independência e autonomia que o município tem em relação à dependência que a maioria das prefeituras brasileiras tem com relação à transferência de recursos federais. É mais investimento próprio que um município como o tamanho do Eusébio tem para tocar os seus projetos. Ele não fica exclusivamente dependente destas transferências de recursos, seja estaduais, seja federais. Agora, isso é fruto, Luziano, de um trabalho muito sério na área de finanças do município, na desburocratização. Hoje o município do Eusébio, para você ter ideia, para facilitar a vida, usa até Pix, Luziano, para pagar fornecedor e também para recebimento de impostos. Isso é desburocratização, isso é facilitar. Então, assim, é na linha contrária ao que nós estávamos falando sobre a reforma tributária. O que o município do Eusébio está fazendo é o dever de casa. E quando a gente fala em receita própria, a gente se refere à cobrança do IPTU e do ISS, que são dois tributos cobrados pelos municípios.